E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA 5 online com a galera da Patifaria, uma corridinha marota, mano, e essa é pra matar saudades, que é das antigas, lembra que eu era uma lenda nisso aqui? Estamos voltando agora, vamos ver se eu sei o que estou fazendo, vai ser uma corridinha de BMX, gente, antigamente eu era bom nisso aqui, eu não sei se eu ainda sou bom, mas a gente vai tentar, eu vi que parece ser um parque de BMX muito louco no bagulho, a galera já tá ali fazendo o glitchzinho do salto pra pegar a velocidade, a gente já vai pegar aqui o primeiro saltinho, caímos com calma, beleza, ainda vai ter gente ali caindo, será? Ninguém, ninguém se tabacou, ninguém se tabacou, jovens, pessoal, manda bem na BMX aqui, o mapa tá cheio, tem quantas pessoas? Tem 16 pessoas aqui jogando, uh, meu cu, uh, meu cu, Não, conseguimos, beleza, simbora Estamos indo bem ainda, estou aqui em sétimo, sexto ali, variando o lugar, opa, e eu vou ter que fazer a volta agora aqui, cadê o negócio? Tá ali pela... Mano, é muito da hora, mano, é muita gente, né, velho? Uou, uou, beleza, conseguimos pegar dois, o brother ali me jogou um pouquinho pra... Eita, cuzão, aqui é difícil, hein? Beleza, pegamos agora, tem que pegar o grandzinho aqui, louco, peguei, já caí direitinho, mano, tamo mandando beijão, velho, tamo em terceiro aqui na treta, ninguém tirou a gente de cima da nossa bike ainda, Daria até pra vir com uma bike que não fosse BMX, porque eu não precisei pular necessariamente, né, mas tudo bem, vamos continuar, uou, não me joga pra fora, amigo Opa, o amigo ali perdeu o controle, beleza, o outro conseguiu me tirar do caminho que eu tinha, aqui, ó, tem que fazer o wallridezinho louco aqui, ó, é só mandar aqui, pegar, dar aquela... Ah, se eu sou muito mito nisso aqui, meu Deus, e a velocidade, pelo jeito que será que é importante ou não? Vamos ver Ah, cacete, não peguei o checkpoint, eu caí de que nem bosta ali, mas tudo bem, não peguei o checkpoint, puta que pariu, aqui tem que dar uma voadinha, velho, com a bike, olha que merda Eu não esperei que fosse fazer isso aqui, mas tudo bem, e pior que não, nem precisava disso aí, não, é, na verdade precisava pra não bater a bunda ali na outra E que merda, hein, eu tava bem, dava pra ter ganhado se eu não tivesse vacilado, mas tudo bem, vamos lá, mano, BMX aqui, louco, só o parque de street de skills Mano, eu sinto falta de uns jogos assim, sabia, velho, tipo, é sério, tipo, tem de ter alguns de skate ainda, tal, mas são bem poucos, né, e, mano, podia lançar algum, né, era muito bom Vocês lembram, no Play 1, velho, o Playstation 1 era lotado de joguinhos de BMX, assim, né, tipo, joguinhos meio alternativos e tal, com algum nome de algum ciclista da hora E, mano, tipo, tinha umas corridinhas, tinha uns bagulho de fazer manobra e pá O GTA, ele cobre todas as nossas necessidades, né, porque além de tudo, por exemplo, ele colocaria armas aqui e tal Mas, mano, faz falta, nossa, que mapa foda, né, velho, é muito bom Mas faz falta, né, mano, um mapinha no estilo, tipo, um joguinho naquele estilo, era bom, velho, era divertido Com a tecnologia hoje, a gente ia ter uma jogabilidade online muito louca disso Ó o brother batendo poste ali, eu ainda vou ganhar uma posição aqui pelo jeito Mas ele não caiu, se eu tivesse caído teria sido melhor, mas tudo bem A gente tá indo bemzão, agora vai subir mais um, mano, que pista foda, vai tomar no cu Que da hora, velho, o maluco montou a pista de BMX, né, mano, esse manja Esse manja, ai, bosta, 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 errei o salvo Tudo bem, peguei, simbora, vamos de novo Eita, cuzão, me saquei de cara ali no bagulho, tio, tá louco Ó, a galera travou aqui um pouquinho também, eu não fui o único, não Ah, que difícil, mano Consegui, ok Tinha que manter uma inclinadinha, fui pra sétimo lugar, eu nunca tinha passado de bike por aquele telhado maldito ali Oh, oh, toda hora eu tô batendo a roda de trás, mano, tá uma merda isso aqui Caprichamos aqui, já fiz uma ultrapassagem, o brother quis fazer bonita ali, mandar uma skill Mano, que foda, né, leque, meu Deus, eu curto muito isso, caralho Vai Ó, o brother tá usando glitchzinho ali, mas não sabe usar direito o bagulho não Ele fica só pulando que nem um louco ali no bagulho Opa, consegui, fiz um belíssimo salto, cheguei aqui, voltei pra minha posição, recuperei Vamos, vamos de brava Vai, 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 pela açãozinha, pela açãozinha, beleza Consegui abrir a distância Eita, cuzão, é pra subir isso aqui, será? Ah Uou Dá pra ir? Não dá pra ir de primeira, não Tem que spawnar, tem que spawnar, tem que spawnar Vai, 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 vai A gente devia ter pulado e segurado o triângulo, mano Cacete, eu ia ganhar tanto tempo com isso Ai, vamos lá Dei a volta por aqui, se joga no chão Beleza, são quantos checkpoints ainda? São, faltam cerca de 10 checkpoints O primeiro já terminou, já Cacete, que mapa do caralho, hein, velho Dificílimo e gostosíssimo de jogar Vai, 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 vai Não para, filha da puta, não para, filha da puta Vamos lá, vamos lá, vai, vai, vai pra Tiff Vai pra Tiff, boa, garoto, consegui mandar o cliquezinho direitinho ali Será que dá? Não, o quarto não dá mais não Já terminou o segundo, o quarto ali abriu uma distância de mim e tal Ah Se fodeu Não, velho Se eu não erro esse salto, parceiro O bagulho era louco, tio, o bagulho era louco Bem, o quarto lugar, pelo jeito, ainda é meu Os caras não vão tirar ele de mim O quarto, o quinto, né O quarto já era, já E é assim que vamos finalizando mais uma corrida Cara, não teve super salto, nem nada demais É uma corrida BMX bem feita pra caralho E dá saudade dos jogadores de Play 1 que eu comentei Enfim, se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar deixando o seu joinha, o seu favorito Se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo Queria agradecer o pessoal da partilha que lotou rapidamente Este mapa aí, assim, como uma loucura É isso aí, muito obrigado por terem assistido Um abraço do Patife, até a próxima E valeu É bem triste mesmo, assim, é um pouquinho frustrante Calma, tá vindo o Nine Gag ali também O Nine Gag tá menor do que eu O Patife tá aí realmente pegando uma dilatação bem agradável É bom, né Bom pegar uma dilataçãozinha no cu Eu vou, tô indo bem pro canto do mapa Que é um pouquinho de...